Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui uma macumba pra vocês destruir uma pessoa, tá ok? Aquela pessoa que tá perturbando ali, aquela pessoa que só vive falando mal de você Aquela pessoa que vive querendo ser melhor do que você e só te atrapalha na vida, tá ok? É bem simples, tá pessoal? Vocês não vão gastar nada com isso, tá? Vocês vão ter que fazer fora da sua casa, tá? Pode ver, eu tô na rua Fora da casa de vocês Vocês vão precisar cavar um buraco, tá? Aqui ó, já deixei o buraco aqui pronto aqui, tá? Pessoal, faz com fé, tá? Que vai dar certo Ó, vocês vão precisar de quê? Um papel, tá? Vocês vão escrever o nome dessa pessoa aqui no papel Se souber o nome da pessoa toda, melhor ainda Data de nascimento Mas se não, só colocar o nome E fazer essa macumba aqui Pensando na pessoa, entendeu? Só ficar imaginando a pessoa ali Que vai dar certo, tá pessoal? Vocês vão colocar o nome dessa pessoa no buraco Tá ok? Colocou o nome dessa pessoa no buraco O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de uma pedra, tá? Você encontra pedra que encontra em qualquer lugar Às vezes até cavando aqui Quando eu tava cavando esse buraco Eu encontrei essa pedra aqui, ó Já vai usar ela E vai colocar em cima do papel Entendeu? Colocou em cima do papel O que vocês vão fazer? Agora toda a areia que vocês pegaram Que vocês tiraram a terra Que vocês cavaram o buraco Vocês vão tampar de novo E sempre imaginando aquela pessoa Afundada no chão Entendeu? A vida dela desgraçada Que vão jogando a terra Vai mentalizando aquela pessoa destruída Até Tampar o buraco todo E vai embora Daí Tá? Pessoal, não fale pra ninguém Que você fez essas simpatias Essa macumba Entendeu? Por quê? Porque ali A pessoa Que você vai falar ali Vai ficar Jogando Pode jogar energia contra O que você fez Entendeu? Pensar diferente Do que você tava pensando Quando você tava fazendo aquela Essa macumba aqui Entendeu? Então, pessoal Faz Faz com fé Que vai dar certo Tá? É isso aí Até o próximo vídeo